No centro de Caracas, capital da Venezuela, um coletivo político e cultural completa 10 anos. A Minca, que em idioma queixua significa trabalho coletivo em comunidade, nasceu em 2012, ocupando um casarão abandonado no bairro periférico de Alta Grácia. Há apenas dois quarteirões do Palácio Miraflores, sede do governo venezuelano, os jovens minqueiros, como se autodenominam, oferecem cursos e oficinas para a comunidade, além de servirem almoço gratuito todos os dias. Os custos do projeto são mantidos em sua maioria pela Padaria Minca, estabelecimento que desde 2017 oferece uma opção barata para os moradores do bairro comprarem o pão de cada dia. Mas por trás de toda a cultura e culinária, há um projeto maior, a construção do chamado Poder Comunal. Mas a comunidade é o que se busca fazer, o que se busca consolidar aqui. Precisamente a comunidade Miraflores, comandante Chávez, é com a qual nós fazemos vida aqui. Somos parte desse âmbito. Chávez disse no golpe de timão, aqui, ao redor de Miraflores, deveria existir uma comunidade. Bom, esta é a comunidade que o comandante Chávez pediu. Você está pisando um território que ele está cumprindo a Chávez, entende? Nós aqui somos soldados do que ele propôs. Recorrente entre as fileiras do movimento chavista, a expressão comuna ou nada foi cunhada pelo ex-presidente Hugo Chávez durante um histórico discurso em outubro de 2012. A fala aconteceu logo após sua vitória eleitoral para o quarto mandato, que também seria o último antes de sua morte, em 2013. As declarações passariam para a história como o golpe de timão, uma virada brusca no leme do barco que indicava as intenções de Chávez de aprofundar o chamado socialismo bolivariano e dar mais poder às comunas, uma forma de organização territorial da população para decidir sobre mudanças e avanços da própria comunidade. Quero sacarle outra vez 30 cópias. Levo regalar uma cópia outra vez a cada ministro e a cada ministra de um livro roxo de Os tiempos de Mao Zedong sobre as comunas. Mas parece que ninguém o leu. Parece que ninguém o leu. Porque de regresso, eu não recebi, mas nem sequer uma hojita de um comentário sobre o livro. A crise econômica que atingiu o país nos anos seguintes ao discurso de Chávez trouxe dificuldades para o movimento comunal. Romy Ariete, um dos membros da Minca e da Comuna Miraflores, onde o coletivo está localizado, explica que os impactos do bloqueio estadunidense na economia do país acabaram desmobilizando alguns militantes. Por outro lado, ele garante que a organização popular e a autogestão comunal foram fundamentais nos anos de crise para combater dificuldades como a escassez, os apagões e até mesmo tentativas de golpe de Estado. Agora, com a leve recuperação econômica pela qual o país está passando, os membros da Minca estão mais otimistas. Romy garante que a prática de organização popular é irreversível na Venezuela. A radicalização não vai depender do Estado, não vai depender nem do governo. Eu estou claro que Maduro confia no chavismo radical. Maduro e Deus dado, sobre todo. São os taitas aí que creem em isso. Mas vai depender do nosso. Isso vai depender, vou e repito, do chavismo que deixou Chávez em nós, não de outro factor. E, bom, para adelante. Chávez vive. 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 Obrigado.